Olá, meus amigos! Boa noite, pessoal! Graça e paz! Que bênção ter você aqui comigo nessa noite de segunda-feira para juntos buscarmos a face de Deus. Amém, gente? Que bênção! Vamos entrando, pessoal, por favor. Eu quero pedir para que você me ajude a criar o efeito multiplicador fazendo com que esse vídeo, com que esse nosso tempo com Deus, tempo de oração, possa chegar no máximo de pessoas possíveis. Às vezes você pode até ficar um pouco sem jeito, né? Nossa, eu já mandei o vídeo do pastor André para tantas pessoas e vou mandar de novo. Mas, queridos, é assim que nós fazemos para abençoar as pessoas. Amém? Muito bom estar com vocês aqui. E, por favor, queridos, deixem nos comentários de vocês os pedidos de oração. Gente, a Bíblia diz que na oração nós devemos ser perseverantes. Você não pode deixar de orar, sabia? Muitas vezes as bênçãos estão chegando, o seu momento está chegando, só que você desiste, não pode desistir. Você tem que orar até conseguir, até que a resposta de Deus venha até você. Gente, eu muito me inspiro na história dos grandes avivalistas, dos homens que, por meio da oração, fizeram, viram, testemunharam, os céus se abrindo e o poder de Deus entrando em operação. E lembro da vida de um homem chamado Charles Finney, considerado como o apóstolo dos avivamentos. Um homem que carregava uma presença de Deus tangível. Um homem que, onde ele chegava, as pessoas sentiam, junto com ele, a presença de Deus. E a causa disso, queridos, dentre tantas coisas, dentre, claro, obviamente, a vida de obediência e a vida de consagração que aquele homem tinha diante de Deus, mas ele tinha também, queridos, um intercessor. O homem chamava-se Daniel Nash. Aquele homem era um intercessor. E conta a história que, quando Finney tinha um... Por exemplo, ele iria para algum lugar pregar a palavra de Deus. Gente, era maluco. Quando o homem chegava, vou dar um exemplo, digamos que ele chegasse para pregar numa cidade do estado de São Paulo. Quando ele chegava na cidade, gente, mudava o clima da cidade. Começava a chover. Pelo poder de Deus. Tamanha era a presença de Deus que aquele homem carregava. E sabe qual que era, na verdade, o porquê que isso acontecia? Porque, assim, coisa de um mês antes desse homem chegar na cidade... Vou dar um exemplo. Digamos que estivesse programado para ele pregar na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo. Um mês, mais ou menos, antes, o intercessor iria para a cidade de Ribeirão Preto andar pelas ruas de Ribeirão Preto. E aquele intercessor ia orar por Ribeirão Preto antes que o Finney chegasse. E quando ele chegava, meus amigos, o avivamento era deflagrado. Porque havia oração. Amém, gente? E alguém dizendo a respeito desse intercessor... Eu lembro que a pessoa falou assim... Olha, eu nunca vi... O historiador dizendo... Eu nunca vi ninguém suar sangue. Você sabe que Jesus suou sangue, né, gente? A agonia dele na cruz foi tão grande que ele suou sangue. Ele falou assim... Eu nunca vi ninguém suar sangue como Jesus. Mas eu já vi uma pessoa, o Daniel, que na oração, quando ele estava intercedendo diante de Deus para que Deus salvasse a cidade, debaixo da neve, de geleira extrema, aquele frio abaixo de zero, o cara suar. Suar. De tanto que ele orava. E sai sangue do nariz. Do tanto que ele agonizava e intercedia. Pastor, mas que exagero você pode pensar. É, gente, eu já pensei assim também. Mas olha os resultados que um homem de Deus, uma mulher de Deus, nesse nível, produzem. Agora, imagina se você orasse pelas pessoas que você ama, pelos seus familiares, neste nível. Imagina como seria, meus irmãos. Então, por isso, queridos, nós precisamos orar mais. Nós precisamos agonizar diante de Deus. Pelas pessoas que nós amamos. Amém, gente? Eu ia ler um texto aqui, na verdade eu não vou ler. Eu já vou orar em cima disso aqui, né, com você. A palavra do Senhor diz assim, Salmo 89. Versículo... Não, perdão. Salmo 20, Salmo 95. Mas vamos orar aqui. Eu vou lendo um texto e vou orando com você. Fecha aí os seus olhos, então. Vamos fazer juntos, queridos, com o coração. Nós estamos aqui juntos, com os nossos corações abertos. Nós viemos aqui, queridos, para buscar o Senhor. Amém? Esse canal é para isso. Vocês percebem que eu não ligo muito para a estética, né? Enfim, porque o foco aqui é a presença de Deus. Então, vamos orar juntos, queridos? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou precisando de Deus hoje. Mais do que ontem, queridos. Eu estou precisando do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, eu preciso de Ti nessa noite. Oh, Espírito Santo, eu preciso de Ti mais do que o ar que eu respiro. Mais que tudo na minha vida, eu preciso de Ti. Espírito Santo, venha. Estou aqui nessa noite por Tua causa. Senhor, eu me sinto tão vazio. Eu me sinto tão, ó Deus, desfalecido, tão fraco. Eu preciso muito da Tua presença. Venha sobre mim, Espírito Santo de Deus. E venha sobre essa pessoa tão querida e tão amada que está participando agora aqui comigo. Venha, Espírito Santo. Senhor, nós nos rendemos diante de Ti nesta noite. Nós Te invocamos. Oh, Deus, o Senhor é suficiente nas nossas vidas. Nós precisamos de Ti mais do que tudo. Nós somos fracos, oh, Deus. Precisamos do Senhor. Venha. O Senhor prometeu, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Oh, Deus querido, nós estamos aqui com inteireza de coração. Te buscando nessa noite. Venha. Venha, Senhor. Venha. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas misérias. Perdoa, Senhor, a nossa falta de fé. Tem misericórdia de nós. Espírito Santo, me encha. Encha essa pessoa que está aqui comigo. Me encha, Senhor. Encha. Cada célula minha. Me encha, Senhor. Eu me esvazio. Eu preciso de Ti, Pai. Oh, vem. Canta na maçurianda labakuma na maçoo. Oh, Deus querido. Nós oramos aqui. A Tua palavra diz. Vinde. Cantemos ao Senhor com júbilo. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao Seu encontro com ações de graças. Vitoriemolos com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima dos deuses. Nas Suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois Ele o fez. Obra das Suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremos-nos. Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus. Tu és o nosso Deus, Senhor. E nós o Seu povo. Nós somos o povo do Seu pasto e ovelhas da Sua mão. Oh, meu Deus. A Tua palavra diz. Se hoje ouvirmos a Sua voz, não endureceremos o nosso coração. Oh, Deus, como no deserto. Quando os nossos pais tentaram ao Senhor, colocando o Senhor à prova. Não obstante terem visto as Tuas obras. Pai Santo, perdoa. Porque muitas vezes nós endurecemos os nossos corações. Nós somos tão cabeça dura, Deus. Nós somos tão difíceis de mudar. Ah, Senhor. Perdoa-nos, Deus. Perdoa-nos. Nós não queremos ser como aquele povo que durante 40 anos... Oh, meu Deus. O Sonho, a Tua palavra diz. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração. E disse, é povo de coração transviado. Não conhece os meus caminhos. Oh, Deus querido. Há uma geração nos dias atuais que é um povo, assim, de coração transviado. Corações que vagueiam, perambulam, desgarrados. Ah, meu Deus. Uma geração que vive no pecado, que vive a Deus na infidelidade. Tem misericórdia de nós. Uma geração que não conhece os Teus caminhos. Tem misericórdia. Não permita, Espírito de Deus, que nos percamos e deixemos de entender os caminhos do Senhor. Oh, meu Deus. Tem misericórdia. Tem misericórdia. Nós pedimos. Leva-nos para o Teu descanso. O Teu descanso. Espírito Santo, me guia. Guia essa pessoa tão querida que está aqui comigo. Espírito Santo, corrija as nossas rotas. Ó, Deus, em nome de Jesus, eu peço agora a Tua mão. Pai, há um nível de batalha espiritual no dia de hoje. Então, agora eu quero Te pedir, fortaleça-me. Fortaleça essa pessoa que está aqui comigo. Fortaleça-nos no Senhor e na força do Seu poder. Que sejamos fortalecidos. Ó, Deus, revista-nos com toda a armadura. Pai, eu não aceito a opressão vindo sobre a minha vida. Eu não aceito. Eu não aceito a imposição do mal sobre a minha mente, sobre a minha alma. Eu renuncio. Se você puder fazer isso aí, fala. Eu renuncio. Fala, eu renuncio. Diga assim, eu não aceito o sentimento de fracasso, de desânimo. Eu não aceito as imposições nas minhas emoções. Espíritos malignos recolham o lixo de vocês na minha mente, na minha vida, em tudo que diz respeito à minha vida, à minha família, às minhas finanças. E em nome de Jesus, saiam agora. Eu ordeno, diabo maldito, perca as tuas forças. Todo o poder do diabo é quebrado agora. É destruído em nome de Jesus. Espírito maligno, maldito. Espírito maldito de enfermidade. Espírito de desânimo. Espírito de depressão. Eu te ordeno, em nome de Jesus, saia agora. Saia agora. Ó, Deus querido, contempla-nos com teu poder. Manda fogo do céu agora. Teu fogo, teu fogo, meu Deus. Fogo, 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 fogo. E eu declaro que para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir toda a obra do diabo. Eu declaro toda a obra do diabo na vida dessa pessoa que está comigo. Na minha vida, destruída em nome de Jesus. Pai querido, ordene anjos agora em nosso favor. Anjos. Ordena anjos, Senhor. Ó, Deus, visita as nossas vidas agora. Faça uma varredura nas nossas vidas, Espírito Santo. Ordena os seus anjos. Ordena os anjos. Anjos para desembarassarem o nosso caminho. Todas as armadilhas tramadas e traçadas contra as nossas vidas. Tudo aquilo que tenta afetar o nosso futuro. É destruído agora no nome de Jesus. Pai Santo, abençoa essa pessoa que está comigo. Abençoe, Senhor. Os sonhos dessa pessoa. Abençoe essa família. Abençoe a esposa desse homem. O marido dessa mulher. Os filhos componentes dessa família. Em nome de Jesus. Pai querido, a vida dos nossos pastores. Pastor Danilo. Pastora Mônica. Os pastores representados aqui. Das pessoas que aqui estão orando comigo. Abençoe o governo da tua igreja. Deus, em nome de Jesus. Pai Santo. Obrigado, Deus. Porque o Senhor quem nos sustenta. É o Senhor, Deus. Quem nos garante. Em nome de Jesus. Amém, meus amigos. Meus irmãos. Que honra ter estado aqui orando com vocês. Coloca nos comentários os pedidos de oração de vocês. Se Deus te falou alguma coisa. Se você teve alguma experiência com Deus aí. Coloca aqui no comentário também. Faça com que mais pessoas conheçam esse canal. E sejam abençoadas. Ok? Eu vou ficando por aqui. Não saia daqui sem deixar curtida. Você tem que curtir esse vídeo. Se você quiser fazer uma oferta de honra e gratidão na minha vida. Na descrição do vídeo tem mil pics. Você pode fazer. Se você se sentir liberdade pra isso. Ama a tua vida. Espero você amanhã, seis horas, no próximo vídeo. Tá joia, pessoal? Vou ficando por aqui. Deus te abençoe.